E agora o programa forma está aqui na Uni Robust de Ribeirão Preto, na nova Uni Robust e hoje nós estamos aqui acompanhando esse brunch, um café da manhã, onde o Stélio Robust, que é diretor do grupo Robust, recebe aqui dentro da Uni Robust profissionais, arquitetos, decoradores, designers de interiores que vieram conhecer o novo showroom da Ornari em Ribeirão Preto. Isso mesmo, agora aqui em Ribeirão Preto a gente encontra a Ornari, a tão famosa Ornari, 30 anos no mercado na Stélio e agora chega aqui dentro com esse showroom maravilhoso, um amplo showroom, eu acho que é o primeiro showroom que eu vi com esse layout, você realmente enxerga o móvel, você consegue ter uma visualização melhor dos móveis, também dos eletrodomésticos, o pessoal encontra não só Ornari, mas a partir de agora a linha da Viking profissional e também a linha da GE Profiling. É isso aí Fabinho, obrigado por você estar aqui, hoje nós estamos abrindo oficialmente a Ornari, aqui dentro da Uni Robust, que vem completar a nossa linha, era realmente a única coisa que estava faltando, hoje a loja Uni Robust aqui na Sumaré, ela é completa, então nós estamos desde os armários e cozinhas, até toda a parte de imobiliário, decoração, quadros, tapetes, tudo realmente. Então hoje o cliente pode vir aqui, não precisa mais ir para São Paulo e nessa loja encontra tudo o que precisa. E a Ornari veio para somar isso, a Ornari como você falou está há mais de 30 anos no mercado, ela foi uma das pioneiras em armários e ela sempre foi líder em armários, armários embutidos, armários closes e tudo. E alguns anos para cá ela entrou em cozinha e hoje já está líder em cozinha também no segmento, onde é um produto de altíssimo performance, design exclusivos, tem designs assinados por arquitetos, tem um do Rosenbaum, tem vários arquitetos que assinam. E o diferencial dela é que além da altíssima qualidade, o padrão que ele trabalha, acabamento de lacas e de lâminas importadas e desenvolvidas somente por Ornari, os puxadores, tudo é exclusivo. Nós temos infinitos modelos, infinitas formas de estar mostrando o armário e a cozinha com total exclusividade e mantendo o padrão Ornari, que eles são exigentes realmente nesse alto nível, nesse alto padrão. Vale a pena vir conhecer o novo showroom dos móveis Ornari, agora, a partir de agora, aqui em Ribeirão Preto, dentro da Uni Robust, aqui na Avenida Sumaré 808. É legal o pessoal de casa também acessar o site, que é www.ornari.com.br, lá você vai conhecer melhor o que é Ornari, também vai ver diversas fotos de cozinhas já montadas, de ambientes de Ornari, né Estê? É isso aí, tem vários ambientes, a Ornari hoje está presente nas principais capitais do país. Está nos Estados Unidos, está abrindo sua segunda loja nos Estados Unidos e tudo nós temos aqui, com a facilidade de estar aqui na Uni Robust, o nosso pessoal é todo treinado para montagem, nossa equipe de atendimento aqui, todo treinado para Ornari, quer dizer, todo um diferencial de estar presente aqui na nossa cidade, sem ter que ir até São Paulo, sem ter que ir a outras capitais. Aqui, encontra tudo que tem nas principais capitais do mundo, com o diferencial do nosso jeito interiorano, nosso tratamento, que nós sempre atendemos aqui, não precisa mais sair daqui de Ribeirão, aqui na Uni Robust, vai encontrar. É isso aí, Ornari, a partir de agora, aqui dentro da Uni Robust, na Avenida Sumaré 808, aqui em Ribeirão Preto. Sério, obrigado, parabéns, parabéns pelo showroom lindíssimo, pessoal, venha conhecer, vale a pena, porque é muito bonito o Ornari, o padrão Ornari, a partir de agora em Ribeirão. Obrigado, Sério. Obrigado, Fabinho, mais uma vez, e espero seus ouvintes, seus telespectadores virem visitar aqui a loja. Sério, obrigado, parabéns, 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 parabéns. Sério, obrigado, parabéns, parabéns, parabéns.